Salve, salve! Olá, muito boa tarde! Bande Mulher começando! Seja muito bem-vinda e bem-vinda! É um prazer estar em sua companhia. Pode chegar e ficar à vontade para a gente bater aquele papo gostoso e inteligente que você só encontra aqui. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no Facebook, no YouTube da Band Bahia e sempre tem novidade também no nosso Instagram, arroba bandemulherba, tá bom? Olha só, a gente vem falando aqui no Band Mulher sobre a masculinidade tóxica, sobre o machismo e temos uma certeza, nenhum homem já nasce machista. O homem, ainda menino, acaba imitando alguns comportamentos de repente dos adultos e cresce achando que está agindo normalmente. Nós temos números alarmantes de maus tratos e assassinatos contra a mulher e demos ênfase às leis que são de fato muito importantes, mas eu tenho a sensação que ignoramos a questão educativa na infância, a origem de todas as personalidades adultas. Como não educar crianças machistas? Essa é a nossa maior pergunta hoje, é sobre isso que vamos conversar aqui no estúdio. A gente recebe a professora de História, Jacira Araújo. Oi, Jacira, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Aqui com a gente também é o Felipe Seiber, que é geólogo e pai do Zion, de 3 anos, não é isso? Isso mesmo. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Bem-vindo. Obrigada. A psicóloga Kalila Barbosa também é nossa convidada. Oi, Kalila, tudo bem? Olá, tudo bem. Bem-vinda novamente, aqui ao Band Mulher. E a Marília Prazeres, advogada, mãe do Gael, de 2 anos, também é nossa convidada. Olá, tudo bom, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui. Sejam todos muito bem-vindos para a gente falar desse assunto importantíssimo, né? Como eu disse, a gente vem aí discutindo as questões relacionadas à masculinidade tóxica e a gente parou e pensou, nossa gente, mas vamos falar então já desde quando começa, né? Porque assim, Kalila, para a gente falar sobre combate ao machismo é essencial que a gente fale de educação, né? Sim, sim. Em verdade é essencial que a gente comece pensando na gente, né? Então quando a gente está aí de repente esperando uma criança, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que é uma criança. A gente precisa celebrar a infância e a infância não necessariamente ela está localizada em gênero, né? Na perspectiva do masculino, do feminino e essa coisa que vai se, de alguma forma, tecendo ali esse recebimento das cores, né? O que é cor de menino, o que é cor de menina e depois o que é brincadeira de menino, o que é brincadeira de menino. E eu sei o quanto isso é difícil ser encarado para os pais. Para os pais, exatamente. Então em verdade a gente precisa aí pensar como é que a gente vai fazer essa revolução, porque educar ao outro é em primeiro lugar educar-se próprio. É, é verdade. E esse convite que a gente precisa aceitar e que é de alguma forma transgressor, porque a gente transgride aquilo que em alguma ordem a gente recebeu. Então é uma revolução, né? Exatamente. É porque de fato, como eu falei, nenhuma criança nasce violenta, nenhuma criança nasce machista, nenhuma criança nasce criminosa, sei lá, sabe? Então assim, ela vai construindo isso e ela vai imitando, às vezes, a atitude dos pais, por exemplo, né? A criança, ela aprende principalmente por espelhamento. Essa é uma forma muito conhecida em relação, inclusive, à perspectiva teórica da forma do comportamento. Então uma criança, ai, mas eu não sei de onde é que ela aprendeu isso. Vamos olhar mais aqui, vem cá, vamos olhar mais de pertinho, né? E aí quando a gente vai se dando conta disso, às vezes até uma brincadeira que se faz com criança, que é muito comum, é por exemplo, a cosquinha. Então, vamos lá fazer cosquinha, a criança já tá lá, para, para, não, para e a gente continua. Então assim, a gente não pode entender que essa criança sabe dizer não e ouvir o não, se quando ela fala o não, ninguém escuta. Ninguém escuta, ninguém respeita. Não é um rapaz que lá na frente vai ouvir o não e também não sabe lidar com isso. Entendi. Então vamos falar com um pai agora, um pai de menino. Gael tem três anos, né? Zayun. Zayun, perdão. Gael é dela. O Zayun tem três anos, né, Felipe? Antes de eu falar de como você educa o Zayun, eu queria saber como é que foi a sua educação. Você conversava sobre isso com seus pais, por exemplo, sobre machismo? Bom, na minha época a gente não conversava-se sobre o machismo em si, né, mas eu fui criado, né, na sociedade onde as pessoas da minha idade, hoje, né, lidamos com esse problema onde fomos criados, né, com costumes, né, de diversas formas. Mas desde criança, passando na adolescência, como a gente tem diversas discussões já sobre isso. E vem, então, quando a gente tem filho, o aprendizado de conseguir filtrar o que a gente passou e conseguir passar isso pra criança, né, num exemplo, né, que ela citou que a gente não ensina, né, eles aprendem com o que a gente faz. Então, a gente tem que filtrar e rever o que a gente tem feito para que eles possam ter isso como exemplo, como modelo. É porque, de fato, de uma geração pra outra, muita coisa mudou. Da nossa geração pra geração de hoje, das crianças de hoje, já é completamente diferente. Como você falou, essas discussões estão mais à tona. Então, hoje, quando a gente vai educar uma criança de dois, três anos, a gente tem que estar... A gente, de fato, a gente fica pensando, nossa, mas como é que meu pai falava, né, como é que minha mãe falava? E, às vezes, a gente se depara com algumas frustrações, com algumas decepções também, fala, nossa, meu tio fazia um negócio comigo que não era legal, que tinha muito machismo ali. Então, assim, é reavaliar. Você já passou por esse processo, assim, de olhar e se deparar de alguma coisa que você fala, não, com meu filho eu não vou fazer isso? Sim, claro, né, a gente vai vivendo e vai desconstruindo, né, tudo que a gente acha de errado que a gente aprendeu. Então, o primeiro passo é você entender e tentar desconstruir aquilo, que não é fácil, a gente vive sistemas, são famílias, são amigos, né, que não querem ou não estão no mesmo processo de desconstrução. Então, você tem que, né, desconstruir o que foi ensinado pra daí você poder perceber isso e ensinar pra criança. É verdade. Bom, a Jacira, como eu falei, é professora de História, ela ensina no Colégio Estadual Romulo Almeida, né, isso no Imbuí, e lá ela fez um projeto super bacana que se chama o Coletivo Crespo, né, é isso, professora? Isso. Conta pra gente como é que funciona o projeto. Olha, o projeto funciona, primeiro, da necessidade que nós sentimos de discutir com os alunos, né, todos os preconceitos, as mazelas, né, da sociedade moderna. E por que a escola? E por que que na escola, né? Porque a escola é uma instituição mais ampla e ela abriga no seu seio todo tipo de sujeito. Então, são esses sujeitos que nós precisamos atingir. Sim. De qualquer idade, de qualquer coloração, né, nós precisamos começar na escola. E a escola, pra mim, ela é o espaço, ela é o espaço mais amplo pra essa discussão. E foi a partir daí, e de nós percebermos, assim, a autoestima dos alunos, os diversos comportamentos dentro da escola, e que a escola não pode estar alheia a isso, né? Não mesmo. Então, ela precisa começar a atuar, e foi dentro dessa necessidade que nós criamos o coletivo para justamente discutir todos esses assuntos. E aí passa pela questão do empoderamento, né? Do empoderar, e nós discutimos tudo o que for possível discutir. Homofobia, racismo, empoderamento feminino, violência contra a mulher, a solidão da mulher negra. Olha, que bacana. Todos esses temas são muito, muito discutidos na escola com os alunos. Alunos de todas as idades ou a partir de que idade? Olha, como na escola que eu atuo, é uma escola de segundo grau, aí nós pegamos de 14 a escola, na verdade, de 14 a 18, 19 anos. Aí eu suspeito que o trabalho seja ainda mais difícil, assim, porque são alunos, já que eles já têm uma certa noção, já têm ali, acham que já têm uma opinião formada sobre aquele assunto, e talvez sejam até mais resistentes a mudar essa forma de pensar, ou não. Aí é que está o interessante, né? Quando você percebe que aos poucos eles vão mudando o comportamento. Exatamente. É algo que você pode dizer assim, ah, estava perdido? Não, não estava perdido. A gente vai ganhando, né, porque eles vão modificando, eles vão percebendo, eles vão reagindo, e isso é, assim, muito mais gratificante. Legal. A gente está vendo aí algumas fotos, algumas imagens dos estudantes que participam do Coletivo Crespo, do Colégio Rômulo Almeida. Muito bacana, o Colégio fica no Imbuí, esse coletivo aí organizado pela professora Jacira, que fala sobre várias questões, como ela está contando aqui para a gente. Muito legal, hein? Está aí. E aí, as pessoas, os alunos estão reagindo como a esses encontros? Ah, eu diria assim, que do coletivo eu só tive um trabalho que foi criar. Eles tomaram conta do coletivo. O coletivo hoje é deles, né? Legal. Eles produzem, eles dizem o que eles querem discutir, eles querem levar o projeto adiante. Aí o protagonismo estudantil, né? Isso, para outras escolas e, sobretudo, as mulheres do grupo, que elas se empoderaram de um jeito que, não, eu não preciso fazer mais nada, né? Só estar aqui divulgando. Maravilha, parabéns pelo trabalho, professora. Obrigada. Marília, você sempre quis ser mãe de menino ou nunca? Não, não tive preferência. Não teve preferência? Não. E aí, quando você descobriu que era menino, né? Que ia vir aí o Gael, você teve alguma preocupação? Qual foi a sua maior preocupação em relação à educação? Ó, inicialmente foi como todo mundo já falou aqui, a questão da desconstrução. Eu cresci numa família machista, então é um pouco mais complicado. Mas assim, é aquele machismo, na verdade, que estava tentando ser desconstruído. Sim. Então, meu pai sempre falou que eu deveria ser uma mulher empoderada, mas ao mesmo tempo ele falava que eu era menininha, então ele ficava naquele equilíbrio. Você tem irmãos? Tenho dois irmãos homens. Homens, é. Então, eu sou a menininha da casa, entendeu? Então, ele tentava fazer essa desconstrução, mas como vinha com a família, que é até tradicional, né? Que antigamente era assim que eles se auto-intitulavam. Então, para fazer essa desconstrução, para mim foi um pouco mais difícil por conta disso. Sim. Porque eu já vinha com um outro tipo de educação. E aí, agora, a dificuldade que eu tenho é justamente essa. É eu tentar desconstruir algo que a sociedade empunha e o machismo ainda é muito grande. E aí vem pai de coleguinha, tio de coleguinha, no próprio colégio. Meu filho não estuda ainda, mas é uma das coisas, inclusive, que eu penso de qual colégio colocar no meu filho. Eu quero um bom ensino para o meu filho, mas eu também não quero uma escola totalmente radical, totalmente machista, que se repara o que é homem, o que é mulher. Então, isso é uma coisa que eu venho pesquisando. Ele tem dois anos, já era para ele estar na escola, mas eu ainda não sei aonde pôr, porque eu não sei qual tipo de escola que eu quero que ele infrequente, entendeu? Então, é mais complicado. Mas é isso. Então, a minha mãe também tem uma cabeça muito aberta, ela me ajuda bastante com a questão da educação do meu filho. E ela também não tem essa coisa de menino, menina, menina, menino. Menino lava prato, menina, menina dirige, troca pneu. Lá em casa é até engraçado, porque as coisas de casa, quem resolve sou eu, de trocar pneu, documento e olha que eu nem moro mais com a minha mãe. E questão de casa, assim, meu irmão ajuda muito a ela, a lavar prato. Sim, nas questões mais domésticas, né? Isso, exatamente. Que tem essa separação que sempre foi muito clara, né? Por exemplo, eu também tenho um irmão, um homem, e meu irmão nunca lavou prato, porque simplesmente o homem não lava prato. Aquele negócio me indignava, num grau, que eu falava, não vai lavar prato, sim. Se ele não lavar, eu não lavo. A gente só foi meio assim, se ele não lavar, também não lava, por que ele tem que lavar? E na época, eu ainda criança, não fazia sentido isso na minha cabeça. Depois que eu fui entender que, ai, eu acho que é porque o homem não lava prato mesmo. Aí, depois de um tempo, eu tive que desconstruir essa ideia de que, tipo, não, peraí, pô, menina, o homem lava prato, sim. Por que que o homem não vai lavar prato? E por que que a mulher vai sempre designar aquelas funções do cuidar, do amar, né? E o homem do prover, do ser o forte, né? De ser ali o protetor. Isso é muito relativo, né? É como eu falei, na minha casa era um equilíbrio. Essa parte doméstica e de independência sempre foi muito bem equilibrado. A parte do machismo lá era a questão das coisas fora. Ah, Marília, você tem que ser, seu marido quer, você tem que fazer. Seu namorado quer, ô, minha filha, ceda, seu namorado, você vai ficar sozinha. É sempre assim, né? Tipo a raça. E o cara não, isso, exatamente, aquela coisa, isso, exatamente, péssimo. Agora, é por isso que pra mim acho que não foi tão difícil, porque, como eu falei, sempre teve o equilíbrio na minha casa. Meus irmãos lavam prato, meus irmãos varrem em casa, arrumam a cama que dormem, mas aquela parte do casal, marido, mulher e tal, ainda tem, ainda tô tentando desconstruir pra que meu filho não cresça com esse mesmo pensamento. Exatamente. Ó, já temos muita coisa pra pensar aqui nesse primeiro bloco, hein? Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí. Bande Mulher está de volta, hoje a gente está falando sobre como combater o machismo desde a infância. E olha só, estereótipos de gênero são definidos entre os 5 e 7 anos de idade. A gente vai ver agora um vídeo onde a professora pede pra uma turma de crianças desenhar profissionais que salvam pessoas de incêndio, pilotam aviões, pilotam aviões e medicam pessoas doentes. Vamos ver o que é que eles desenharam. Roda aí. Essa noite, nós vamos desenhar pessoas que trabalham diferentes trabalhos, e o primeiro trabalho que vamos desenhar é um fiofiteiro. Tenho a pensar em sua cabeça, o que um fiofiteiro é um fiofiteiro. O que é seu fiofiteiro chamado? O meu fiofiteiro chamado Fiofiteiro Garry. Fiofiteiro Starr. Fiofiteiro Simon. Ele é um fiofiteiro. Ele tem um grande fiofiteiro. Que é lindo, não é? Neste, nós vamos desenhar um fiofiteiro. O que é que você pensou de um nome para o seu fiofiteiro? Jim Bob. Jim Bob. Ele é um fiofiteiro. Eu acho que ele vai usar a fiofiteiro. Ele dá um medicamento. É o que é o que é o que é o que é? Ok, então, nós vamos desenhar um fiofiteiro. Esse é o seu fiofiteiro. Ele respira as pessoas. Ele gosta de fazer as coisas no ar e as coisas. Ok, agora, quem gostaria de encontrar esses fios para real? Sim! Meu nome é Tamsin, e eu sou uma cirurgia na NHS. Meu nome é Lauren, e eu sou um piloto na Rural Air Force. Meu nome é Lucy, e eu sou um fiofiteiro na Fiofiteiro London. Fiofiteiro Brigaireiro. Fiofiteiro Brigaireiro. É muito bom, não é melhor do que os filhos. 61 crianças desenharam profissionais homens e apenas 4 desenharam profissionais mulheres. Kalila, a gente é um retrato muito dessa forma mesmo de como estamos educando essas crianças, né? Quando a gente pensa em profissões fortes, a gente sempre relaciona ao masculino, né? E isso é, assim, muito forte, né? As profissões de cuidado, elas são sempre encaradas como profissões eminentemente femininas. Inclusive nos estudos dos conselhos e das categorias a gente vê isso bem revelado, na psicologia inclusive. E nas profissões mais ditas de força, de controle, de comando, a gente vê a representação masculina. Você tava falando, né, que eu lavava o prato e normalmente os meninos lavam o carro, né? É verdade. Então tinha aquela coisa, né? Ah, não, ele não é que ele não faça tarefa, mas tem essa coisa muito marcada, né, do cuidado. E é isso, assim, eu acho que tem uma coisa muito forte na gente, inclusive eu acho incrível como a gente mulher tem se reconhecido e tem se fortalecido, mas o contrário não tem rolado, né? Os homens ainda não têm permitido colocar a masculinidade na mesa. Sim. E é tão forte que é frágil, né? E nessa fragilidade a gente acaba não conversando sobre isso e fica tudo meio que intocável, assim, né? Marília te fez uma pergunta no intervalo que eu achei super interessante. É mais fácil desconstruir a educação de uma menina do que de um menino, né? É mais fácil empoderar uma menina do que desconstruir um machismo em um menino? Eu acho que, assim, quando a gente fala de criança, isso tá muito na condução, né? Em verdade, tá muito na nossa condução. Eles vão dançar a música que a gente tocar, né? E com certeza vão espelhar os pares principais deles, né? E essa ambiguidade, porque, assim, essa coisa é uma luta contínua, né? Por mais que a gente esteja aqui, esteja conversando e a gente, né, se coloque o tempo todo refletindo sobre isso, mas possivelmente a gente vai escorregar em alguma casca de banana. Porque é da cultura, é a forma que a gente aprendeu a funcionar no mundo. E o massa é essa policinha, assim, no nosso juízo. Sim. Né? Sempre aí. Agora, é muito mais difícil a gente colocar na mesa o homem nesse exercício da masculinidade. Porque, em verdade, a gente não sabe exatamente o que é o masculino saudável, né? A gente, talvez, se confunda aí. Por quê? Porque a gente ainda tem muito estruturado a coisa do provimento. Ah, mas e se tira o provimento, fica o quê? Calma, gente, né? Por quê? Porque a gente é uma geração de transição. Sim. E isso é muito importante que a gente pense, né? A gente tem aí uma geração anterior à nossa, que viveu isso muito plenamente, se reconheceu assim no funcionamento. E a gente tem a geração, né? Eu também tenho um filho de quatro anos e a gente tem essa geração que está vindo. Mas a gente aqui é literalmente este pé atrás e o pé na frente. Exatamente. Então, a nossa também é uma crise rock and roll. É, é uma crise rock and roll. Não é fácil, não. Está fácil para a gente também, não. Você já conversa com o Zion alguma coisa relacionada a isso? Por exemplo, ele já te perguntou alguma vez se ele poderia brincar de determinada coisa? Se era brincadeira de menino ou de menina? De uma forma mais sutil, claro. É, não. Ele nunca perguntou diretamente, né? Porque acho que não é algo de se perguntar se pode ou se não pode. Ele, na verdade, ele pede, né? Como ele já pediu no Natal, uma boneca. As amigas dele da escola sempre levavam uma boneca, ele sempre gostou de fantasia, máscara e tal, mas dessa vez ele disse que queria uma boneca. Rolou algum estranhamento? Então, sim. Tem um estranhamento, né? A família já com todos os presentes comprados para dar para ele, ninguém tinha comprado uma boneca. Para trocar tudo. É, ninguém tinha comprado uma boneca, então eu tive que ir no dia 24, né? Na véspera do Natal, no shopping, procurar uma boneca específica que ele pediu e tal, né? Para dar para ele, né? Para até, para ele não sentir aquela frustração do Natal de que o que ele pediu, né? Não foi dado porque não é um brinquedo. Então, ele brinca, ele brinca, de vez em quando, na hora que ele quer, ele vai, pega a boneca, brinca e brinca de todos os outros brinquedos, né? Sem problema. Você falou aí que as colegas dele da escola ganhavam a boneca. Então, assim, como a escola é importante, né? Como as coisas acontecem muito na escola, onde os pais e as mães não têm ali o controle. Então, os filhos também chegam em casa com essas informações e a gente tem que saber administrar, né? Como você fez. É, eu chegava na escola, as amigas dele vinham me mostrar, olha minha filha, olha tio, olha minha filha, né? Aí vinham me mostrar e teve uma vez que ele pegou um bonequinho que era uma caveira e chegou do meu lado e falou, olha papai, minha filha. Isso antes ainda da questão da boneca. Então, é algo que ele não pede permissão, né? Ele não entende isso, ele não tem na cabeça dele o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina. Ele é tudo brinquedo para criança. Então, a gente que se não tomar cuidado vai botar isso na cabeça deles. Para não separar, entra o cuidado aí de mantê-lo assim, que eu acho que é o mais difícil, porque à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai entendendo mais o mundo. O normal seria, o normal, vamos dizer assim, normal não, o normal, o normatizado, vamos dizer assim, seria ele começar a fazer essas distinções do que é de menino e do que é de menino. Então, aí é querer manter, né? Os pais têm que ficar ali atentos para poder manter ele nesse pensamento de que é tudo para todos. É, ele aprende assim e traz isso para casa e a gente tenta contornar como ele já chegou a mencionar, porque rosa é de menina e azul é de menino. Então, tenta explicar, não, não é bem assim, né? Não tem problema, você pode usar o rosa, você pode brincar com o rosa, não é porque é rosa que é de menina. Mas ele vai, isso se aprende na rua, as crianças aprendem na escola, né? É uma desconstrução de geração, só que não está todo mundo desconstruindo ao mesmo tempo. Não, não está. Não vai ser de uma geração para outra que tudo vai ser desconstruído e as crianças vão crescer de forma diferente. Mas aí ele te vê usando rosa, ele te vê de coque no cabelo, né? Você tem um cabelo grande. Então, ele já começa a se desconstruir aí imitando você e observando você e tendo você como exemplo. Isso é bem interessante. Agora, professora Jacira, de fato tem algumas... A gente está discutindo muito, por exemplo, sobre essa questão de se devemos falar sobre gênero na escola, né? A gente teve as últimas eleições, essas discussões vieram bastante à tona e, inclusive, rolaram alguns comentários de que algumas escolas ficavam, ensinavam de que, ah, você não precisa escolher se você é menina ou menino. Quando você ficar mais velho, você descobre o que você é. Talvez seja uma má interpretação. Eu não conheço nenhuma escola, por exemplo, que fale isso para uma criança. Você não é menina nem menino, você é X, quando você crescer você vai saber o que você é. Mas qual a importância da escola discutir a questão de gênero? Gente, é de fundamental importância discutir a escola, né? E sobretudo nesse momento, né? A escola hoje, ela precisa tomar partido. Ela precisa tomar os vários partidos, né? E o partido da sexualidade, o partido da masculinidade, o partido de gênero é fundamental que a criança entenda e que a escola discuta, né? A minha, por exemplo, lá com a escola de segundo grau, é mais fácil discutir e é menos preocupante com a família porque nós já estamos com alguns maiores, né? Mas, assim, discutir tudo isso é de fundamental importância. A escola precisa ir a essa discussão. E os professores têm que ter liberdade para fazer isso, né? Para falar, né? Em um momento ou outro, a gente sente um pouco reprimido, né? Porque a gente não sabe o que é que vem de fora, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa discutir. Lá, por exemplo, a gente discute. E eu acho, assim, fundamental porque a gente não tem dificuldade com meninos. Eu acho isso fantástico. Sim. Porque a gente não tem dificuldade com meninos ou com meninas. A gente discute, aliás, eles discutem, né? Eles abrem a discussão, eles querem a discussão. É, agora mesmo, eu segurei um pouco porque eu não entendi, eu não sei como é que a sociedade, não é a sociedade, como é que os pais entenderiam, né? Às vezes a preocupação é até maior com os pais do que com os próprios alunos, né? Não, a gente não tem a preocupação com o aluno. A gente tem a preocupação com a família que, às vezes, não aparece na escola. Você já recebeu alguma reclamação de algum pai, alguma mãe? Já. Não quero que fale sobre isso com o meu filho, não. Já. O coletivo já foi ameaçado, né? Ele foi ameaçado porque ele estava tomando partido, né? Porque a escola sem partido estava aí e não era possível o coletivo, né? Mas a gente não se ametrotou. Nós fomos adiante, continuamos com o trabalho, né? E você sendo professora de história, então, hein? É, não tem como não desconstruir essa masculinidade que vem lá de Aristóteles, né? Que vem de Santo Agostinho e que no Brasil chega com o patriarcalismo, né? Então, não tem como, até como professora de história, não desconstruir isso. Exatamente. É preciso desconstruir. E isso nós estamos fazendo. Muito bem, muito bem. E você? Como é que você está educando os seus filhos, seu pai? Como é que está estudando? Seja ele menino, seja ele menina. Você que é professor ou professora, como é que você trata sobre isso em sala de aula? Vamos pensar sobre isso? A gente faz um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí. O Banho de Mulher está de volta e comprar, construir ou reformar o imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros, não é verdade? E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar esse sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e a segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento, uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o Brasil conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí, viu? Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br e faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar consórcio de investimento imobiliário, investimento da sua vida. Olha só, hoje é dia de meu aconchego e hoje a Bruna Oliveira continua batendo papo com a arquiteta Isabela Von Fla. Von Fla, melhor dizendo. Vamos ver? Roda aí. Hoje eu fiz questão de estar aqui falando para vocês sobre obras de artes, querendo mostrar um olhar diferenciado da importância de obra de arte. E eu continuo com a minha amiga Isabela Von Fla, que vai falar um pouquinho sobre as obras escolhidas para este projeto. Assim como os objetos, existe uma preocupação muito grande da escolha das obras de arte para fazer a produção do apartamento. Então eu me preocupo muito em usar alguns tipos de obra para não tornar o ambiente monótono. Temos aqui no fundo do sofá a tela principal, que ela é tela mista, feita pela artista plástica Maria Kruschevski. E para compor, tem um Calazans Neto em serigrafia, para dar um peso à produção do apartamento. E é muito importante que você trouxe para a composição das obras de artes um artista baiano. Sim. É importante a gente valorizar os artistas da terra. Bem como eu já tinha falado dos objetos, eu também sempre trago isso nos meus projetos, os artistas baianos nas obras de arte. Mas também gosto de diversificar com outros artistas nacionais, como a gente tem aqui o quadrúpede de Florian Reis, que ele com a flor convida quem está entrando no apartamento. E também temos uma dobradura de Tanini, que é um artista paulista, que trazia um ar contemporâneo. Ele foi moldurado numa caixa de acrílico. Isabela, você prezou com a madeira também, essa escultura totalmente esculpida. Fala um pouquinho, porque ela remete a um rosto humano. Sim. Ela veio para poder quebrar as molduras douradas, esses tons que trazem sofisticação, né? Então, assim, essa cabeça talhada, ela traz essa coisa regional, que é importante também, além de ter sido uma solicitação do cliente. Ela é de um artista pernambucano, chamado Luiz Benício. E acima dela, para trazer um contraponto, tem uma outra escultura de Paulo de Tarso, que é um artista paulista, que ele, a arte dele é fazer, ela é toda em alumínio retorcido e com a pintura automotiva num tom dourado seco. Vale muito a pena, você que está em casa, fazer uma pesquisa sobre isso, fazer uma compreensão melhor, um estudo sobre o que é obra de arte. O meu aconchego, ele está aqui toda quarta-feira, a partir de uma hora da tarde, no Banjo Mulher, onde eu aguardo vocês para falar sobre dicas e tendências de arquitetura e devoração. Um beijo grande e até lá! Muito bem, agora a gente volta a falar sobre o combate ao machismo desde a infância, né? A gente vem aí fazendo vários programas com esse tema central, que é masculinidade tóxica. E a gente pensou também como, então, educar crianças a não serem crianças machistas, né? Meninos machistas. E, Marília, você já teve alguma situação... Ah, seu filho não estuda ainda, né? Não está na escola ainda. E aí você me falou que essa sua preocupação exatamente é nessa escolha da escola, né? Que, de fato, é uma preocupação, porque a escola é muito responsável também por essa educação. Mas você já conversa com o seu filho? Você já teve, já rolou algum momento de separar dele, mostrar que isso é coisa de menino ou coisa de menino? Não. Eu já sofri machismo por conta da forma que eu eduquei, eu criei, eu vesti o meu filho. Meu filho, ele estava com o cabelo bem grandão, e aí eu fiz um cocó parecido até com o de Felipe. E aí recebi várias críticas dizendo que ele estava parecendo uma menina, porque ele tem um rostinho bem fininho, uns tracinhos finos. Então aí eu recebi muita crítica dizendo que ele estava como menina. E aí eu fiz até um post no meu Instagram na época falando... Nossa! Foi, falando que pra mim isso não importava, que menino pode ter cabelo grande, menina pode ter cabelo curto, e homem pode usar rosa, homem pode usar azul, enfim. E aí eu fiz um... Hoje ele cortou o cabelo, mas não por conta disso, porque estava incomodando mesmo ele. Mas eu sofri bastante crítica por conta do cabelo preso. Você não precisa dizer quem são as pessoas, mas as críticas às vezes chegam, principalmente de pessoas próximas, né? De pessoas que têm intimidade pra falar. É, porque pra falar... E aí é mais difícil a gente ouvir de pessoas próximas também, né? E são pessoas jovens também, então é isso que assusta. Pessoas jovens, idade próxima minha, um pouco mais novo, um pouco mais velho, que aí assusta, porque a gente tenta desconstruir uma coisa pra vir uma geração com a cabeça diferente, e eles não ajudam nessa desconstrução com os menores. Porque eles também vão ser pais, vão ser mães, alguns até são. E não tem, não trabalha isso. Então ainda vão ter crianças machistas. As crianças que eu falo, os adultos que somos hoje, as crianças de amanhã... As crianças de ontem, os adultos de amanhã. Então ainda vão ter machistas, porque se eu vejo pessoas criticando o meu filho, que tem idades parecidas com as minhas, quando eles forem pais, eles também vão educar o filho da mesma forma. O Gael, você chegou a sentir alguém falando? Não, ele é muito pequeno, ele é muito pequeno, ele não entende nada ainda. Dois anos, ele tá começando a falar, a se soltar. Sim, sim, sim. E a questão também que eu achei muito legal, que eu queria pontuar, que ele falou assim, ah, meu filho pediu uma boneca. Eu acho isso muito bacana, porque o que acontece? O que é a boneca pra criança? É a filha. Então, gente, eu acho que se os pais parassem pra pensar que se o menino tiver uma boneca, ele vai ser um bom pai no futuro, então ele vai saber trocar uma fralda, ele vai saber botar pra dormir, ele vai saber o que é aquela questão. Por mais que seja um boneco, a gente já vai construindo isso na cabeça do homem também. Porque só a mãe tem que ser uma boa mãe, né? O pai não tem que ser um bom pai. Então eu acho isso muito legal. Se meu filho me pedir uma boneca, ele vai ter uma boneca. Eu vou mostrar tudo pra ele, de, ah, vamos trocar uma fralda, meu filho, vamos ver como é que funciona isso aqui, vamos dar um banho na boneca. Mas até nas lojas de brinquedos a gente tem dificuldade, né? Porque, assim, as bonecas são todas rosas, são todas pra meninas. E os bonecos, os carrinhos, são todos pra cores de meninos. Então, assim, se você quer pegar uma boneca pro seu filho que vista verde, você vai ter que procurar um pouco mais. Pode até encontrar, mas você vai ter que procurar um pouco mais. Então, assim, é toda essa sociedade mesmo. É como se a gente estivesse nadando contra uma maré, mas que a gente precisa resistir a isso, né? E tem mais um detalhe aí, que, em verdade, só são filhas. A gente não tem filhos, né? Então eu lembro que quando eu recebi o resultado da sexagem do meu filho, que eu descobri que eu ia ser mãe de menino, me deu um tchutchu na cabeça. Porque eu disse, velho, eu sempre tive bonecas. Eu não tive bonecos. Então, assim, eu não criei essa relação e deu uma bagunçada também. Então, até essa forma da gente lidar com a filiação de forma lúdica, ela vem através também do feminino, né? A gente não lida com o masculino. É como se o masculino, ele não precisasse ser, ao mesmo tempo que eles são eternamente cuidados, né? Então, a gente tem homens aí que precisam, sim, de mulheres para ser cuidados, porque eles não sabem se cuidar sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, também, a coisa do cuidado mais afetuoso, afetivo e projetivo, ele também não se revela na ludicidade da infância. Por quê? Porque são sempre bonecas. Então, tem essa coisa aí, né? Eu lembro que quando teve uma época que lançaram um boneco de menino e que tinha pênis, o caos se formou. E a gente não fala sobre isso. E aí, a gente reverbera, inclusive, em uma outra situação, que é a prevenção da violação sexual, né? Que, em verdade, tecnicamente, se dá muito mais no contexto também, da perspectiva do feminino, mas que, em verdade, homens estão sendo extremamente violados, justamente porque a gente não fala sobre isso. É, e eles não sabem como se proteger, né? Isso é muito grave. E mais, eles acham que aquele toque é normal. Por quê? Porque eles são meninos. Exatamente. E a gente, às vezes, tem homens que não sabem lidar com a relação erotizada, porque lá atrás aprenderam que, por serem homens, eles sempre precisam servir isso. E essa é a prova da masculinidade deles. Jacira, eu não tenho filhos, mas, para mim, educar é muito insistir, né? Assim, ter que ter repetição. Resistir. Resistir, insistir e ir ali mantendo sempre aquela forma ali constante. É isso, o que é educar para você? Olha, a forma constante, mas que varia muito, né? Varia de sujeito para sujeito. Então, educar para mim é formar o homem como um todo, né? Que não é a história, a geografia, a ciência, que não é nada disso, né? A escola e o professor, eles precisam estar antenados com essa realidade e trazer essa realidade para a educação, não é? É construir, desconstruir, é começar, recomeçar, é destruir tudo de novo e começar novamente, porque nós estamos lidando com seres humanos. Exatamente. Ela está falando, assim, uma coisa muito importante, que é desconstruir a masculinidade. Gente, gente, eu acho para o homem, às vezes, penoso, porque ele não sabe, né? É perverso com ele também, a sociedade é perversa com ele quando exige... A masculinidade tóxica atinge principalmente aos homens, né? Quando se exige dele tudo aquilo e o emocional dele está lá escondido. Como? Que hora eu vou chorar? Que hora eu vou chorar? Ele não pode demonstrar fragilidade. Que hora eu vou chorar? Será que ele não tem vontade de chorar? É. Né? Aí, às vezes, a gente vê os meninos na própria escola, né? Agredidos. Será que ele não sentiu vontade de chorar? E ele não pôde chorar por causa da reação dos outros. Então, isso é muito perverso com o homem. Com certeza. E a escola, ela tem esse papel fundamental, desconstruir isso. Exatamente. Ó, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Qual futuro você quer para o seu filho? Ah, eu quero um futuro de um menino correto com as mulheres, né? Com os homens, que não haja essa diferença de tratamento, né? Que seja feliz, acima de tudo, né? Dentre as escolhas dele, que ele vai poder escolher, baseado na educação que a gente está dando para ele hoje. Muito bom. E você, Marília? Eu não determino nada para ele. Eu só quero que ele seja uma pessoa educada, gentil. Isso. E o resto a gente vai traçando junto. Eu não quero determinar nada para ele. Muito bem, gente. Muitíssimo, obrigada. Eu tenho quanto tempo que eu queria que a Kalila contasse uma história. Um minutinho. Kalila, conta a história do seu casamento, que eu achei maravilhosa. Então, justamente por conta dessa coisa, né? Do feminino, masculino e tal, eu sentia muita agonia quando eu estava preparando o meu casamento, porque não fazia sentido para mim eu ser levada por um homem e ter um outro homem me esperando no altar. Eu não sou de ninguém. É de homem para homem, né? A posse da mulher. É entrega, exatamente. Eu sou minha e eu me entrego para quem eu quiser e me tomo quando eu quiser também. E nessa confusão aí, minha, né? Essa minha crise, eu combinei com a cerimonialista do meu casamento e eu entrei e é o que esperei o meu esposo no altar. Maravilhoso, gente. E é isso. Arrasou, arrasou. Gente, muitíssimo obrigada pela presença aqui, tá bom? Obrigada a você. Muito obrigada de verdade. Uma ótima tarde para vocês. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã estamos de volta. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.